Professor, e o Valkney, ele tá perguntando, eu estou pensando em começar na apicultura, mas o terreno que eu usarei é usado pelo meu sogro pra pastagem de gado, professor, isso é problema? Não tem problema nenhum, 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 nenhum. Vou te mostrar aí agora o apiário Nova Era, que é usado pra pastagem de gado. Vou soltar mais um videozinho agora da revisão da colmeia. Presta atenção, que você vai ver que o apiário tá no gado. Sem cerca. Sem cerca, que é o detalhe mais interessante. Olha que bacana, vamos rodar. Esse apiário, pessoal, tem um ano que eu implantei esse apiário. Vocês viram os vídeos de eu montando, trazendo a minha equipe, limpando? Um ano que eu montei esse apiário. Ele foi montado no mês de julho pra agosto do ano passado, né Pedro? Tem um ano que ele foi aqui montado e a gente já tá fazendo aqui a primeira colheita de mel dele. Ele tá aqui com o número perto de 30 colmeias, ainda não tem 30. Ele tá aqui com o número de 25 colmeias, mas já tem armazenado aqui uma tonelada de mel. Olha o tanto de abelha, Thiago. Mostra aqui pra turma. Aqui tá na melgueira, pessoal. O ninho ainda tá embaixo, olha aqui, ó. O ninho, a melgueira. Quando tava muito frio, a gente colocou a melgueira inicialmente. Ela trabalhou. Como ela completou a melgueira muito rápido, o que a gente pegou e fez? A gente pegou e entrou na semana passada o sobreninho. Bate a fumacinha, Pedrão, pra não matar a abelha. E aí a gente colocou o sobreninho. Em uma semana, olha como que ela já trabalhou o sobreninho. Tirar mais quadro aqui pra vocês verem, ó. Que já tá muito acelerado, olha aí, ó. Olha como é que tá isso aqui de mel. Isso aqui tá tudo cheio de mel. Professor, mas eu não tô vendo mel. É porque é mel de cipaúva, pessoal. Mel clarinho, olha aqui, ó. Olha lá. É um mel totalmente, olha bem, a cor desse mel. Olha que coisa espetacular. Quase uma marca d'água. Olha que coisa maravilhosa. Então, pessoal, isso é o mel de cipaúva. Isso aqui é um dos produtos mais valiosos que tem hoje na apicultura mundial, que é o mel de cipaúva. O grosso do mel de cipaúva produzido em Goiás vai todo parar na Suíça. O nosso não, porque eu não vendo o mel pra entreposto. Mas outros apicultores que vendem pra exportação, o mel vai todo parar na Suíça. Vocês estão achando que é só essa comér? Isso aqui é a primeira. Isso aqui é a primeira. Vamos mostrar mais comérs aqui pra vocês. O Pedro tá ali permanente na fumaça. Né, Pedrão? E a gente tá aqui, ó. Já vamos partir pra outra colmeia aqui. Beleza, Pedrão? Bora lá? A gente vai começar nessas cachinhas aqui da frente. Vamos começar nessas aqui. Vamos lá. Vamos lá, Tiagão. Chega aí. Pode chegar aqui. Vamos começar aqui. Pode bater mais quatro baforadas nessa primeira aqui. Isso, mas tem alimentador aqui não. Não tem comida aqui não. Olha aqui, ó. Olha lá. Tá seco, ó. Tem nada, Pedro. Mostra lá. Ah, que o professor tá alimentando. Não, gente. O alimentador só fica aqui pra proteger o alimentador. A safra não é momento de alimentar, né? A alimentação é na pré-safra e no período da entre-safra. É a única época que você faz o trabalho, né? Pode chegar mais perto aqui, Pedrão. Pode vir. Aí. Vamos aqui trabalhar. Vou bater a fumacinha, Tiagão. Mais um pouquinho. Aí, beleza. Já balançamos aqui a tampa. Essa primeira melgueira, a abelha tá começando a construir favo. Presta atenção, ó. Ela foi colocada aqui na semana passada. E já tá aqui bem cheio. Olha aqui, ó. Detalhe. Não é melgueira, né? É, um sobreninho. Olha aí, ó. Como é que tá isso, ó. Isso aqui ela puxou a partir da cera ovelada. Tá cheio de mel clarinho aí, ó. Isso aí, na verdade, então, é um ninho que o senhor usou como melgueira. Como melgueira. Embaixo, inclusive, uma melgueira também que tá cheia. Que inicialmente foi colocado só uma melgueira. Tava ali com aquelas frentes frias muito fortes. Chegando muito a frente fria. Ela não chegou a pegar sobreninho. Tá? Tem comé aqui que pegou sobreninho. Nós vamos mostrar pra vocês, né? Pode manter no ar, Tiagão. Direto. Principalmente junto do Pedro ali, ó. Pode manter sempre fumaça aí direto aí no ar pra não ter problema. Chega aqui agora na coméia. Bate mais um pouco aqui. Em cima aqui, Tiagão. Isto. Vai na câmera lá, Tiagão. Pro Pedrão pegar aí. Aqui, ó. Já tirei aqui o ninho. Olha como é que é a posição que eu vou deixar. Ele fica em pé. Não é nunca direto no chão pra não ter risco de contaminação. A melgueira que também tá lotada de mel. Olha bem. Pode chegar aqui perto, Tiago. Com tripé. Porque senão a turma não vê a coméia. Olha como é que isso aqui tá cheio de mel. Olha aqui, ó. Olha que maravilha. Olha que beleza o fio do microfone aqui. É uma beleza pra atrapalhar. Mas aqui dá pra vocês verem como é que tá cheio de mel, ó. Olha que lindo. Esse é o mel de cipolva clarinho. Aqui nevou, ó. Aí, ó. Aqui nevou. Aqui tá cheio. Se a gente observar, inclusive, a gente vai ver aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, Tiago. Aproxima a câmera bem aqui pra turma ver. Olha como é que tá isso aqui, ó. Ó. Olha aqui que beleza. Ó o mel descendo. Olha. Lindo, hein, professor? Maravilhoso, né? Lindo. Ah, professor, você tá estragando o favo. Estou não, gente. Isso aqui com 48 horas, a abelha já recuperou tudo, já reconstruiu tudo. Tão vendo a cor do favo, que tá um favo novinho? Tá um favo novinho. Aqui não tem problema nenhum. Vamos pegar mais um favo aqui do canto. Olha como é que tá isso aqui. Tudo cheio, olha aí, ó. Tudo cheio, olha lá. Lotado de mel aí, ó. Lotado, lotado de mel. E ela tá enchendo aqui, não acabou a safra ainda não. E é isso, pessoal. Que vocês vão ter a opção de trabalhar aí no apiário de vocês. Top demais, né, não é? Sensacional. Colmeia é isso aí, pessoal. Se instalou o apiário, veio o período da florada. Quando é que é florada, professor? Tá no calendário apícola. Caixa isca? Como é que eu espalho, professor? Tá no calendário apícola. Tudo tá detalhado no calendário apícola. A colmeia cresceu. Você preparou a colmeia no manejo pré-safra? A colmeia chega a safra do mel lotada de abelha? Vocês viram ali. É colocar as melgueiras, colocar os sobreninhos. Ela vai enchendo tudo de mel. Toda essa área ali, gente, roda gado ali. Tem cerca, não. O gado chega ali. Ele tomou o ferroadinho ali, ó. E dá no pé. Ele é boi. Ele não é burro. Ele vai ficar ali parado, ali, tomando ferroada? Eu falo pra vocês que o cavalo é mais burro que o burro. Porque o burro também sai correndo. Agora, o cavalo empaca, né, Thiago? Cavalo empaca. Eu já vi cavalo empacar em apiário, que o apicultor teve que sentar o mulambo no rabo do cavalo pra ele sair correndo. Porque a abelha tava enchendo ele de ferroado e ele empacado. Foi a única desfácil que eu vi uma vez na vida. Mas não tem risco nenhum. Implantou apiário tranquilo, botou produção, né, Thiago? É pra valer. Inscreva-se.